Um grupo de alunos de uma escola particular do bairro Coab surpreendeu os internos do Lar da Divina Providência com doações de produtos de limpeza e higiene pessoal. Os produtos foram arrecadados por meio de uma campanha realizada na própria escola. Foi uma iniciativa da escola, do Colégio Batista Araújo. A comunidade escolar, na verdade, nos ajudou, os pais, os familiares, os responsáveis pelas crianças. Nós arrecadamos esse material e viemos aqui prestigiar. Além das doações, os alunos levaram para os idosos palavras de amor, orações, música e muita alegria. Você já conhecia aqui o Lar da Divina Providência? Já. Já conhecia? Uhum. Então, quando partiu a ideia, você foi uma das primeiras a ajudar? Oi. Você participou também da campanha? Participou. E aí, o que você achou da campanha? Achei bom. No Lar da Divina Providência, existem hoje 16 internos, entre homens e mulheres, de Caxias, Zona Rural e até de Teresina, e recebem diariamente visita de profissionais de diversas áreas, como fisioterapia, assistência social, psicólogos e voluntários. Sempre está vindo pessoas das igrejas, dos colégios, da faculdade, hoje à tarde mesmo, nós temos um grupo grande, da Facema. Então, sempre vindo ajudar aqui, a trazer alguma coisa para a gente, então trazer uma palavra para eles, que isso é muito importante. Os alunos que participaram da iniciativa acharam uma boa ideia da escola realizar uma campanha que leva um pouco de alegria para quem está na melhor idade e precisa de atenção. Você já conhecia aqui os internos do lado da Divina Providência? Já, uma vez eu já vim aqui com minha tia para visitar eles mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.